Para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Nesse momento eu apresento a ata da 19ª sessão ordinária aqui da Câmara, o vereador concorda, por gentileza se manifeste, sendo assim a ata da 19ª sessão ordinária foi aprovada unânime. Em correspondência em geral do interesse do plenário, peço o primeiro secretário, o vereador Diógenes, que faça a leitura. Ofício número 001 de 2020, Santa Carmen, Mato Grosso, 11 de agosto de 2020, da Coazul. Senhora Presidente, pelo presente vimos respeitosamente, por meio desse, solicitar a vossa senhoria e demais vereadores a disponibilidade de utilização do auditório da Câmara Municipal para a realização de uma reunião com os cooperados desta cooperativa agroindustrial Vale do Azul, a realizar-se no dia 27 de agosto de 2020, a partir das 18 horas. Ainda em tempo, informo que estaremos respeitando as exigências da Organização Mundial da Saúde em relação à prevenção, contingência e disseminação do Covid-19, sendo obrigatório o uso de máscara e respeitando o distanciamento mínimo. Na certeza de contarmos com vossa especial atenção, desejar antecipamos nossos sinceros agradecimentos em nome da diretoria da cooperativa. Atenciosamente, Ricardo José Félix Betoni, que é gerente da Coazul. Senhora Presidente, essa é a única correspondência. Comunicações enviada à mesa pelos vereadores. Vereadora Elisete. Boa noite, senhora Presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, Andressa, da Rádio Vale do Azul, FM 104,9. Aos nossos servidores dessa casa e a todos que acompanham os nossos trabalhos via online, o meu boa noite. Eu gostaria que fosse encaminhado um ofício ao senador, senhor Carlos Fávaro, com cópia ao deputado estadual, Nininho, agradecendo a eles pelo recurso financeiro destinado ao nosso município, na questão do micro-revestimento, a lama asfáltica, que foi convenhado na sexta-feira. Então, quero aqui agradecer aos nossos líderes do PSD por estar contribuindo com o nosso município de Santa Carne. O meu muito obrigado. Vereador Jorge. Senhora Presidente, cumprimento a vossa excelência, cumprimento aos colegas vereadores, vereadoras, cumprimento às pessoas que se fazem presente, em especial a todos os servidores dessa casa legislativa, os cumprimentos especiais também representantes da Vale do Azul, também, e porventura, as pessoas que porventura estejam nos acompanhando via online, meus cordiais cumprimentos, ainda em tempo agradecendo a presença da Polícia Militar. Quero, senhora Presidente, aqui fazer um pedido de ofício ao prefeito, com cobre à Secretaria de Esporte, para que seja disponibilizado, senhora Presidente, materiais esportivos que serão realizados na quadra que foi inaugurada agora, nesse último final de semana. E aí, justamente na saída, o público feminino, infantil, solicitou, então, que fosse, então, colocado esses materiais à disposição deles na prática da atividade esportiva. No entanto, gostaria que as pessoas daquela comunidade possam ser atendidas através deste ofício. Muito obrigado, senhora Presidente. Antes de passar para o grande expediente, eu quero agradecer a presença da Polícia Militar, da Andressa também, assessora de comunicações da rádio, a todos os nossos servidores aqui, e justificar a ausência do vereador Jair Mésio, ele que é o líder do prefeito, ele não está presente hoje, o mesmo encontra-se em viagem. Passaremos agora a palavra dos vereadores inscritos no grande expediente. Vereadora Ana Paula Soares de Araújo. Boa noite, senhora Presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite a todos que aqui se fazem presente. Boa noite aos internautas que nos assistem. Me inscrevi hoje para falar um pouquinho no grande expediente sobre a nossa sexta-feira, nossa última sexta-feira, as nossas inaugurações das nossas obras, da nossa cidade, onde foi emocionante, principalmente a Praça do Cazulo, onde sabemos que poucos investiram no Cazulo, todos os prefeitos que passaram anteriormente, e hoje vendo que o Cazulo está sendo assistido e sendo contemplado com uma praça onde todas as famílias vão poder aproveitar. E sobre a quadra do residencial. Que bom ter um lugar para as nossas crianças ali do residencial, os adultos, onde vão, tenho certeza, que vai ser muito aproveitado aquele local. Foi muito emocionante. a família onde foi homenageada, a quadra com o nome da Cris Leine, a família toda emocionada, que não teve como nos emocionarmos também. Peço aqui para as nossas crianças, lá do residencial, que cuidem daquele patrimônio, que cuidem, que zelem, pois é de vocês, é nosso. É com nosso dinheiro que foi feita aquela grandiosa obra, onde o prefeito investiu com carinho, pensando em todos daquele local. Então, vamos cuidar, vamos respeitar e vamos zelar pela nossa quadra ali do residencial. É um pedido, eu acho que de todos que gostam de ver a nossa cidade crescendo, a nossa cidade cada vez melhor. Então, vamos cuidar, vamos zelar do que é nosso. E o que falar do prédio tão esperado da Polícia Militar? Foi tão esperada, onde sabemos que o prédio, o local, nem dá para falar como prédio, o local anterior, a gente até sentia vergonha, vamos falar daquele local, por tanto tempo, tantos anos, e quando a gente entrava lá, a gente via, quando precisa, ir até o local, a gente vê que aquele local não era adequado para esses profissionais, pois merecem o melhor, como todos os setores, mas, eu falo, precisam de um local adequado, um local justo, um local para um bom funcionamento de todos os trabalhos. Tantos anos, e, eu falo, esse final de semana, as pessoas comentando do tão bonito que está o prédio e tão merecido. Foi uma obra que devemos dar, sim, como o comandante disse, méritos do nosso prefeito, pois ele correu, ele foi atrás. muitos sabemos quantos anos estamos esperando por essa obra e nunca saía, mas, com muito esforço, com muita dedicação, conseguimos. E que linda essa obra, que maravilhosa essa obra. Também quero falar um pouquinho da educação, onde tivemos uma semana de recesso, os profissionais, os alunos, tivemos uma semana de recesso e hoje inicia os trabalhos dos profissionais da educação novamente, onde os profissionais estão enviando os trabalhos, os deveres para os nossos alunos. Seria isso. Muito obrigada. Vereador George, Nissouza Araújo. Senhora Presidente, mais uma vez aqui quero cumprimentar a Vossa Excelência, parabenizar pelos brilhantes trabalhos à frente do Parlamento. Quero cumprimentar de forma carinhosa todas as vereadoras, os meus cumprimentos carinhosos também aos vereadores, cumprimento mais uma vez aos servidores dessa casa, à Andressa, cumprimento também e agradeço a presença da Polícia Militar e mais uma vez carinhosamente cumprimentando a todos que porventura estejam nos acompanhando via online. Quero aqui, senhora Presidente, falar um pouquinho, como também tive presente aí nesse final de semana, acompanhando aí as obras aqui do município, especialmente num período em que, no último momento em que a legislação permite que a gente faça esse tipo de atividade política e, naturalmente, a gente começa a fazer um balanço de todas essas obras que foram realizadas, estão sendo realizadas, estão sendo executadas, mas eu digo, senhora Presidente, de maneira especial, em relação à luta que nós temos travado aqui durante esses sete, quase oito anos aqui no Parlamento de Santa Carmen, buscando, especialmente, atender as pessoas menos favorecidas. Principalmente, senhora Presidente, no que diz respeito à moradia. Nós autorizamos ao chefe do Executivo a fazer uma contração de uma dívida de cinco milhões de reais, que vão ser pagas a partir de 2021 e ser concluída este pagamento em 2029. E, infelizmente, nós não conseguimos fazer aplicação de um real sequer com este financiamento, com este endividamento em relação às moradias. Eu estive acompanhando, senhora Presidente, e fico satisfeito e parabenizo as obras, mas aqui o papel e a quem eu represento, infelizmente, não foi colocado como prioridade. Por isso, o motivo da minha fala. Fico muito feliz e sempre defendi a atividade esportiva. Nós estamos investindo, o município de Santa Câmara está investindo próximo de um milhão e meio de reais em reforma de quadra esportiva e construção de novas quadras esportivas. Isso é um avanço. Isso é um avanço. Porém, por que nós não tivemos uma atenção especial com as moradias? Será que um valor, virador Carlos Eduardo, de um milhão e meio de reais, próximo de um milhão e meio de reais, e aí eu não sei os aditivos que estão pela frente, não daria para ter sido investido em moradias? Será? Será que desses cinco milhões que nós contraímos de financiamento, não daria para separar uma parcela, um percentual deste valor para fazer aplicação em moradias populares? Evidentemente que aquela quadra ali é uma quadra espetacular, sabe? Uma estrutura moderna. Mas a gente fica triste, por outro lado, que há seis, sete anos atrás, senhora presidente, nós fomos lá para uma inauguração naquele mesmo local sem tirar nem pôr. Nós inauguramos uma praça ali. Aí a gente vai lá e pergunta cadê a praça? Cadê os investimentos de cem mil reais que foi colocado aqui há seis, sete anos atrás? Onde está essa praça? Está enterrada debaixo da quadra esportiva. A gente não falou anteriormente porque aqui, virador Carlos Eduardo, tem o hábito de tudo o que você vai fazer jogar a culpa do travamento de obras em cima da nossa fiscalização. usa o argumento da fiscalização como se fosse querer paralisar e ser contra a obra. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui é depois de inaugurado, porque nós tentamos insensibilizar o prefeito por convite do vereador Carlos Eduardo para que pelo menos um investimento de uma quadra daquela fosse colocado em outro lugar. E aí eu cito, parabéns pela obra, a grandiosa obra do destacamento da Polícia Militar. Só que eu já falei isso anteriormente, que ela tem um começo. E o começo ali, quem ganhou o terreno da Polícia Militar era um outro comandante. Então, o início. Eu entendo isso, senhora presidente, como querer apagar da história outras personalidades. Outras personalidades. Por que apagar a praça lá porque foi um outro prefeito que construiu? A vontade que nós temos é de mandar um ofício para o deputado Dilmar Dal Bosco e perguntar onde foi investido os 100 mil reais que ele mandou para nós para a construção da praça. Porque a praça não existe mais. Não dava para colocar em outro lugar e deixar a pracinha bonitinha? Precisamos, eu sempre digo que nós temos que ter uma administração programática, democrática e, sobretudo, republicana. Respeitar a coisa pública. Essa é a tradução sem tirar nem pôr de república. Coisa do povo. Coisa do povo. Concedo uma parte ao brilhante vereador Carlos Eduardo. quero parabenizar o trabalho do grande vereador. Realmente, quando saiu esse dinheiro federal, nós já tínhamos aprovado por essa casa o pedido para a gente fazer a quadra poliesportiva na gestão do prefeito Pablo Interino, que estava no lugar do Rodrigo, estava de férias, quando saiu o dinheiro federal, eu lembro que nós fizemos reunião aqui nessa casa com todos os vereadores, conversamos e fomos falar com o prefeito. Quando chegamos ao prefeito, até Vossa Excelência e eu levantemos da reunião porque, discutindo, o prefeito deixou a entender, deixou a entender não, ele falou bem claro que nós já tínhamos aprovado, que ele não ia mudar, porque o pedido desse vereador era para que nós investisse em outros setores, aquele dinheiro do primeiro pedido, que era municipal, e que investisse só o dinheiro federal, que era do deputado da vereadora Marlene, que vem fazendo um belo trabalho aqui nessa casa, vereadora, tanto você como o deputado Bezerra, vem investindo imenso aqui nesse município, e na época o prefeito falou que não ia mudar, tipo assim, se nós não quisesse, então reprovar, se nós jamais vamos reprovar uma verba federal, e quando começou a fazer, nós fomos lá olhar, né, vereador? A gente fica chateado, ainda mais desse vereador, que na época foi esse vereador, a vereadora Benilde, que passou por essa casa, que foi o pedido daquela praça ao deputado Gilmar, e hoje a gente vê aí o dinheiro enterrado, tipo assim, acabando com a memória do vereador que passou por essa casa, o brilhante trabalho que esse vereador fez, e o deputado em investimento que foi jogado por lixo, que agora foi realmente bonito, lindo, mas foi jogar fora os 100 mil investidos. Eu fico aí feliz pelo trabalho, obrigado aí pela parte, vereador. Eu que agradeço, é sempre um prazer e um aprendizado a parte de Vossa Excelência. Senhora Presidente, para concluir as minhas falas, eu vou fazer uma pequena comparação, que a gente sabe das competências, e aí eu não quero ficar aí fazendo, massificando essa situação, mas nós sabemos a competência municipal e a competência estadual. A competência estadual da Polícia Militar é dever e obrigação do Estado, mas essa parceria nada impede, porque nós precisamos avançar, e foi o que o prefeito fez, parabéns. No entanto, no entanto, é preciso que a população saiba que o prédio do Conselho Tutelar, que é dever e obrigação do município, nós pagamos um aluguel de um salário mínimo, e nós não conseguimos, diante de todos esses investimentos, nós não conseguimos construir para o Conselho Tutelar. Então, ficou dever nessa parte. Nós temos o centro de reabilitação, inclusive nós já fomos em gabinetes pedir recursos para a construção do centro de reabilitação, e houve aí, há um embrólio na lei que não é possível vir um recurso para a construção dentro do município, a não ser dessa forma que foi feito o convênio, portanto, nós não conseguimos esses recursos, mas nós poderíamos ter conseguido construir com recurso municipal. Você gostaria de ter ido numa inauguração do centro de reabilitação, gostaria de ter ido numa inauguração, porque é a competência municipal do Conselho Tutelar, gostaríamos que ter, antigamente nós tínhamos a questão do CIE, um correio que nós pagamos aluguel de R$ 1.500, ou próximo de R$ 1.500, e, no entanto, nós não fomos. Então, senhora presidente, concluindo, nós temos que fazer essas pontuações, mas a gente não ia fazer de maneira oportunista para que desse um contexto de utilizar isso como politicagem, mas é a pontuação que a gente tem feito aqui ao longo desses quase oito anos que nós estamos aqui no Parlamento. Muito obrigado. Vereadora Marlene. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, nossa colega Andressa, aos representantes também, à nossa Polícia Militar, e a todos que estão nos ouvindo online, meu boa noite. Nesse momento, eu gostaria de estar também falando, simplesmente parabenizando, primeiramente, a população carmense, pelos presentes recebidos nesta sexta-feira passada, que foram as inaugurações. eu entendo a fala dos nobres colegas vereadores, respeito, mas foram inauguradas obras e ficamos felizes com o que a gente tem para inaugurar e que foi concluído. Parabenizo também, cumprimento ao prefeito municipal, senhor Rodrigo Aldrei Frantz, toda a equipe da administração, pela organização de todos os eventos realizados, pelo trabalho que eles têm, um trabalho intensivo incansável com todos os funcionários, a secretária da administração sempre atenta a todos e a tudo que acontece no nosso município. Parabéns por essa equipe e ao prefeito municipal por conduzir tão bem dessa forma. e dizer que todas essas obras, todas essas conquistas que o povo vem recebendo, nós, carmenses, estamos recebendo, passa por essa casa, passa por esses novos vereadores, dentro de uma comissão geral de parecer e depois ao plenário. então, tem a nossa contribuição, vem a ideia, vem o incentivo, a busca incansável do executivo passa, chega às nossas mãos. E aqui é discutido e aqui é aprovado. Foi inaugurado um trabalho buscado, um trabalho realizado e foi aprovado por nós, por esta casa. Então, parabenizo também o nós do legislativo. Mas, nobres colegas, eu não escrevi pedindo o ofício, senhora presidente, mas esse assunto, eu acredito que a presidente poderia estar resolvendo da melhor forma possível, encaminhando o ofício para o prefeito ou mesmo nós dessa casa se reunir com o setor de águas de Santa Carmen. Nós podemos ver que essa semana foi uma semana de divulgações e comentários nos grupos do WhatsApp e eu fui procurada também e também sou cúmplice desses aumentos abusivos da conta da água. e eu admiro e falo que quem cala consente, nós não devemos nos calar com o que vem acontecendo. Todos viram, podem ver no grupo os vídeos, então agora nós temos prova para mostrar para os responsáveis do setor de águas de Santa Carmen que há sim algo para se cuidar, porque enquanto tem ar na mangueira, o relógio sim roda. Nós sabemos disso, mas na última reunião que nós tivemos com a água, com os responsáveis, foi dito que isso não acontece. Então agora nós provamos que acontece e os aumentos são abusivos mesmo e quem cobra, quem traz a água para nós, ele trouxe aquilo que o relógio mostrou, mas tem algo de errado, tem casa como eu posso dizer que na minha casa são duas pessoas para gastar 400, 300 e poucos reais de água, 130, 140, a gente vai pagar, mas a gente paga aborrecido, contrariado, porque isso dói no bolso. E tem pessoas, famílias que estão aí lutando por um emprego, que ganham salário, está vindo também um valor de 70, 80, cento e poucos reais, vamos ajudar esse povo, vamos reunir vereadores, vamos fazer um ofício, todos nós assinar, a presidente convoca essa reunião, seja com o prefeito, com os representantes, porque eu fui várias vezes no órgão e encontra-se fechado por motivo da pandemia, mas tem um responsável em Sinop, o polo é Sinop, então vamos chamar para um compromisso presidente aqui para a nossa cidade, urgentemente. Sim, eu gostaria de fazer a parte, agradeço, vereadora Marlene, eu gostaria de dizer que além dessa questão da água que não é de hoje, né, vereadora, como você citou, não existe falar que não tem ar nos cantos, existe porque lá em casa já fui prova inúmeras vezes é só porque a gente nunca consegue estar com o celular na mão naquele momento que a gente vê, mas acontece demais e eu gostaria de parabenizar essa sua iniciativa e acredito que seria interessante nós acrescentarmos nos pedidos a exigência de uma água de qualidade, porque se formos observar, nós não temos a qualidade adequada, apesar de alguns laudos que eles mostram dizer que sim, mas não há, então assim, a gente vê que sai coisas da água, eu sou prova porque lá em casa em outros lugares que eu fui também a mudança da caixa d'água nova, canos novos, e ainda sai sujeira e não é da caixa d'água, que muitos tem mania de dizer não porque a caixa está suja, a caixa não está suja, a caixa está limpa, ela está vindo de algum lugar, essa sujeira, e é absurdo, e as pessoas precisam da qualidade da água, então muito obrigada. Obrigada, vereadora, por estar contribuindo na minha fala. Mas agora um outro assunto, senhores vereadores, que aconteceu ontem e veio até a mim hoje, durante a tarde, agora à noite, eu até liguei para o comandante e ficou de fazer um levantamento de nome, de pessoa, para que o comandante possa registrar um BO e poder investigar essa situação. Nós temos aí o município de Santa Cármen, aproximadamente uns 50 ciclistas que circulam pela nossa estrada, pela nossa cidade, já tivemos eventos com ciclistas, e nós aderimos a isso, a esse esporte. É lindo, é maravilhoso, nós podemos ver a nível nacional, estadual, é o quanto isso está crescendo, quanto as vendas dessas bikes que estão sendo desenvolvidas em nosso país com esse esporte. E nós ficamos felizes de ver eles trafegando no final de semana. São duas equipes, senhores vereadores, uma de 18, aproximadamente 20, outras de mais de 29, e ontem eles tiveram, ficaram muito tristes em nosso município, e eu fico também, eu fico envergonhada por essa situação que aconteceu, e é o seguinte, eles vieram, e quando eles voltavam da estrada, da fazenda do Zolino, estrada Ivanica, pouco antes do tratorzinho, ou depois, eu tenho as gravações, os áudios, e tenho os vídeos, as fotos, depois eu vou passar para os vereadores. Foram 15 bikes danificadas com percevejos espalhados na estrada. e chegando aonde eles fazem um toma ou café, mais um tanto de bike danificado. Então, nós tínhamos percevejo espalhado pelo asfalto, entendeu? Nós temos fotos aqui no celular e as reclamações deles, muito insatisfeitas, e tem pessoas de Sinop que disse ao ciclista, o que vocês vão fazer por Santa Carmen? Sendo que tem outros lugares bem mais bonitos para vocês circularem. isso não é bom para nós. Entendeu? Eu tenho certeza que eu vou passar esses dados para o comandante e ele vai estar fazendo uma observação e o que é que realmente aconteceu. Eu acredito que se foi ontem, os percevejos ainda estão na estrada. Então, eles tiveram aí aproximadamente uma despesa grande. Eles trazem câmera para poder ter o socorro, mas não venceram. teve que vir um reboco de Sinop para levar as bikes. E essas bikes são caras, são bikes de aro 29, não são aro 24 nem 23, são bikes que saíram agora. Então, eu deixo aqui a minha tristeza, porque se isso foi premeditado, foi colocado, ou às vezes em brincadeira foi soltado, para que nós possamos ter mais cuidado, porque, será que nós vamos ver esse ciclista passar novamente pela nossa cidade? Olha a mancha que fica. Eu espero que isso não seja proposital, porque é muito triste para nós. Então, eu deixo aqui e peço também, vou estar, só mais um minutinho, presidente, quero estar encaminhando um ofício e os vereadores podem estar assinando também, junto, para os líderes dessas equipes, e pedindo desculpa pelo acontecimento, senhora presidente. É possível fazer isso, eu tenho os nomes deles, eles estão entristecidos por esse fato que aconteceu ontem. Muito obrigada, e seria isso, senhora presidente. Hoje, nós não teremos a fala do líder do prefeito, que é o vereador Jaimésio, o Jaimésio, quando, como eu disse anteriormente, ele está em viagem. Comunicações parlamentares. Não tendo comunicações parlamentares, eu quero aqui, vereadora Marlene, falar para a vossa excelência que eu concordo em gênero, número e grau em questão das águas de Santa Carmen. Esse problema já está em vinho há bastante tempo. Nós tivemos, sim, reunião com o pessoal de Sinop, todos os vereadores estavam, e naquela época o diretor falou que não poderia, em hipótese nenhuma, ter o ar, que isso era totalmente errado. E foi até bom ter levantado esse assunto agora, porque realmente os preços estão muito abusivos, eles oscilam muito. Eu mesma já chamei o Sodré lá na minha casa um dia, quando veio a conta de água, porque eu pago razoavelmente bem em conta, e naquele mês triplicou. Aí eu chamei ele, e ele foi, e eu pedi para ele o que estava acontecendo, porque eu nunca havia pagado aquele preço. Ele olhou lá para ver se tinha algum vazamento, alguma coisa lá, não tinha, não tinha nada, foi constatado que não tinha, a gente ficou observando. Aí o mês seguinte, a água já voltou, o preço já voltou mais ou menos no normal. Então, isso é um problema sério mesmo, a população vem mesmo questionando. Na época, eu até mostrei na reunião conta de água vindo no valor de 500, 600 reais de uma família que, tipo, duas, três pessoas em casa, a cidadã trabalha, só dá faxina no final de semana, e esses dias eu estava conversando com ela, ela falou que não melhorou, não, ela falou que continua, não vem mais 500, 600, igual vinha, mas é 300, 350, então é um valor, um valor alto. Então, eu concordo, sim, vamos estar fazendo ofício e vamos estar reunindo, sim, se todos os vereadores assim concordarem. E eu quero aqui também fazer um agradecimento a uma vereadora, a vereadora professora Branca lá de Sinop, eu estive falando com ela que eu iria estar fazendo esse agradecimento para ela, semana passada eu precisei, tinha um pessoal internado lá em Sinop, e eu precisei, essa pessoa tinha que deslocar para co-líder, e não tinha condições de ir de carro, a família até tinha um carro, a família já foi moradora aqui de Santa Carmen, mudou recentemente, mas continua os títulos com tudo aqui em Santa Carmen, e essa senhora esteve me ligando, e na hora eu lembrei, falei, vou ligar para a vereadora Branca, aí na hora eu liguei para a vereadora, em questão de 20 minutos, ela tinha resolvido tudo, então a família foi para a co-líder, a senhora que está com câncer em fase terminal, foi para a co-líder, a vereadora ajeitou toda a ambulância, com os médicos, com tudo, então aqui fica o meu agradecimento à vereadora Branca e da família também dessa senhora. Sendo assim, eu agradeço a presença de todos, mais uma vez, da Polícia Militar, parabenizando novamente pelo trabalho, porque eu não vou cansar de parabenizar a Polícia Militar pelo belíssimo trabalho que está sendo feito aqui na nossa cidade, vereador Jorge. A polícia está de parabéns mesmo, muito merecido aquela sede nova, com conforto, com qualidade, para dar qualidade de trabalho para os policiais, então assim, eu já vi várias ações da polícia, então assim, eu falo por mim mesmo, muito contente, a gente conversa, vê que a população, a população vê o quanto a polícia está trabalhando e está trabalhando bem, então, mais uma vez, eu quero parabenizar, agradecer a presença dos servidores aqui, da Andressa também, Andressa, muito obrigado, de todos os vereadores, sendo assim, eu dou por encerrada a vigésima sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Carmen. Uma boa noite a todos. e aí, e aí, Obrigado.